Olá galerinha, vamos lá, algumas operações práticas para você. Olha o seguinte, fiz uma paula aqui em cima, olha o que está acontecendo agora, olha o que está acontecendo agora, nesse exato momento, com o índice. Olha lá, fiz uma paula aqui e vou zerar, porque ele já buscou a média, putz, olha o movimento dele. Eu vou zerar agora, zerei, 22 reais, quantos pontos eu peguei nesta operação dessa paula? Peguei 150 pontos. O que é a paula? Fechou fora, fechou dentro, veio buscar, cara, ele veio buscar até aqui. É que eu não consegui ser ágil, mas seria 300 pontos nessa. Por isso que eu não consigo operar e gravar as aulas juntas, porque é simulador, tá gente? A operação precisa estar muito concentrada, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu começar a operar, eu não vou conseguir prestar atenção no que eu estou falando, para orientar vocês, para ensinar vocês. E se eu também, ou faço uma coisa ou faço outra, tá? Serão muito franco. Mas assim, qual foi essa operação? Fechou fora, fechou dentro, passei um calorzinho, mas ele veio e deu, chegou no meu alvo primário aqui e depois no meu alvo secundário aqui. Esse é o setup da paula no índice. Vamos olhar um pouquinho o boletinho? Vamos olhar o boletinho. Se bem que o dólar agora é 15 horas, nós estamos no dia, hoje é dia 30 de outubro de 2019, ok? Doletinha, vamos dar uma olhada nesse doletinha. Estou no mini dólar, nada no book, não dá nem graça para operar. Vamos ver o dólar cheio. Vamos dar uma olhadinha no dólar cheio, como está o book. Pior ainda, nada para fazer no boletinho. Pena. Vamos lá, olhando o índice, eu acho que o índice já deu um movimento muito bom, que a gente precisava aqui. Olha lá, olha esse índice, gente. Olha esse índice. Pegou na paula, deu certo aqui, bateu na média, veio lá para cima. Esse índice ficou louco, hein? Ficou maluco esse índice. Vou até botar aqui no book o índice que está... E dólar não vai dar para fazer muita coisa não, eu dólar ainda. Vamos dar uma olhadinha. Opa! Doletinha começou a entrar uns contratinhos aqui, hein? Tá? O índice agora, olha o tamanho desse movimento do índice, gente. Dá uma olhadinha no tamanho deste movimento do índice. 400 pontos em menos de 2 minutos. Uma notícia. 15 horas, com certeza, se é alguma notícia. Tá bom? Eu não vi o calendário econômico. Mas, com certeza, alguma notícia que fez esse índice ficar doido. Mas, olha como ele respeitou as bandas. Está um pouquinho acima da média. Ok? No meu operacional, nada para fazer no índice. Vou me ater a atenção. Ó, Doletinha. Vamos ver. Doletinha. Opa! Começou a entrar 900 contratinhos aqui no Doletinha. Eu quero fazer algumas operações de pé de morro, viu, gente? De zona de proteção para vocês. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Tá? Opa! Começou os contratinhos aqui, nessa região de 416,50. Nada aqui para cima. Vamos ver como está o formato do... Olha, o Doletinha também deu uma balançada nesse movimento do índice. Né? Agora, sumiram os contratos nessa região aqui. Só ficou 416. Nada para fazer no Doletinha também. Tá bom? Mas vamos ver. Book vazio, gente. Nada. Tem só um pouco de contrato aqui, nessa faixa de 416, que pode ser que puxe o preço para cá. Vamos dar uma olhadinha se tem sentido o preço vir para o 416? Eu até tenho. Vou arriscar uma vendinha para fazer... Vou arriscar uma vendinha no Doletinha agora, tá? No 4,20. Vender esse dólar aqui. Vendi. Estou na estratégia, usando 3 tickets para gain e 5 para loss. 1,5 de ganho no gain. E 5 aí para loss, porque 5 tickets dá 2,6. Vamos ver se ele vai vir para o 416. Nossa! Não, esse preço estava muito alto, nem pegou a operação. Vou fazer... Vamos lá. 4... Olha, ele subiu, né? Subiu muito. Agora está bem equilibrado. Contratos aqui, contratos aqui. Meio equidistante uma coisa da outra. Nada para fazer no Doletinha nesse horário. Vamos dar uma olhadinha no índice. Opa! Índice rompeu na banda, hein? Índice rompeu a banda. Índice rompeu a banda. Vamos ver. Se ele fechar esse candle dentro aqui da bandinha, vai dar uma vendinha agora. E olha, eu olho o índice no gráfico e o Doletinha está aqui no fluxo, tá? Nada no book. Tem dois perdidos aí só. E o índice está brigando. Faltam 4 minutos para fechar esse candle ainda. Nada para fazer por hora. Aqui deve ser pegado com uma pauleta, mas... Vamos ver. Duas na sequência assim seria uma dádiva, né? Tá bom? Gente, ficamos com mais essa aula técnica e aula prática por aqui. Olha, vamos lá. Vou ficar mais uns minutinhos. O pessoal da produção vai ficar bravo comigo, mas vamos ver como é que vai se comportar esse índice. Será que ele... Se vamos esperar esse candle, se esse candle fechar dentro da banda, da forma que está sinalizando, ele vem buscar a primeira parcial e a segunda aqui embaixo, hein, gente? Tem grande chance de repetir o movimento, tá? Para os mais apressadinhos, talvez, querem fazer uma... Vamos ver como está o gráfico de um minuto. Ah, não está longe da banda. De dois minutos. Também está longe. Nada a fazer, pelo menos no meu operacional, a não ser segurar os meus dedinhos. Tá bom? Valeu, galerinha. Até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!